O preço médio do gás liquefeito de petróleo, o famoso gás de cozinha, sofreu um novo reajuste. A Petrobras elevou em 5% o valor do produto, que vai passar a custar 15 centavos a mais por quilo. Segundo o vice-presidente do Sindicato, o aumento, que vale tanto para as indústrias quanto para o uso doméstico, se deve à atual política de preços da estatal, que atrela o valor do gás às oscilações internacionais do petróleo. A gente que está na ponta, diretamente lidando com o consumidor final, aquelas pessoas que compram gás para casa, a gente vê realmente a insatisfação generalizada, as pessoas reclamando de aumento. E esse não é um aumento pontual, esse é mais um aumento de números que tiveram nos últimos meses, que vem lá da Petrobras e é só o reflexo da política econômica do governo atual, que deixou livre o preço do gás. E aí, toda vez que tem algum tipo de reajuste no preço do barril do petróleo, toda vez que tem algum tipo de reajuste no próprio GLP, no mercado externo, ele é refletido diretamente para o mercado nacional. E aí a gente recebe esse reajuste e não tem como não fazer diferente, senão repassar para o consumidor, a gente não tem muito o que fazer. Esse é o quarto aumento consecutivo no preço do gás de cozinha só em 2021. E toda a elevação de preço desse produto, que é essencial para o brasileiro, deve atingir principalmente o bolso dos mais pobres. Dona Alzenira é uma profissional autônoma e não tem uma renda mensal fixa. Ela relata que não sabe como vai fazer para o gás de cozinha continuar cabendo dentro do orçamento, diante dos constantes aumentos. Já é o quarto aumento e ninguém tem condição de estar dando 100 reais num bujão de gás. Eu sou simplesmente manicure, mas eu acho um absurdo. O governo devia fiscalizar mais e tentar diminuir o preço do bujão de gás. Se a gente pegar os últimos seis meses, a gente teve quase 50% de reajuste no preço do gás, sem contar com o aumento do preço do óleo diesel. E toda a mercadoria que chega a Teresina hoje, ou praticamente toda, vem através de transporte rodoviário, que o aumento do preço do diesel reflete também no preço dos produtos. Não é diferente com o gás. Aquela padaria, aquele restaurante, o fornecedor de quentinhas, que tem como insumo, né, em seu negócio, o GLP, então impacta diretamente, né? Muita gente vai cozinhar no carvão ou na lenha, porque ninguém aguenta esse absurdo. Ninguém está ganhando dinheiro, ninguém está saindo para trabalhar. Eu acho um absurdo e não sei como é que nós vamos passar.